Hoje a gente vai criar um baseline Zenonesc Eu tenho um kick aqui, é um kick mais Deep, ele está em Dó E portanto, como o kick é mais Deep, a gente vai criar o baixo de uma forma mais Deep também E a gente vai fazer tudo no Serum Init Preset Habilitar um filtro aqui, colocar o MG18 Vou fechar o Hand E agora um grande segredo aqui, eu vou clicar no Decay e colocar 1 barra 16 Que é o tamanho da minha nota Aqui no envelope 2, eu vou colocar a mesma coisa no Decay, 1 barra 16 Vou fechar o filtro e vou pegar esse envelope 2 Colocar no filtro, fecha a ressonância Agora, eu vou clicar aqui no meu envelope 1 E vou clicar no cadeadinho, para ele dar uma aumentada, né? Dar uma reduzidinha no sustain De leve E no envelope 2, eu vou deixar ele mais fechadinho Aí é só ir controlando aqui O legal é que esse Decay está exatamente do tamanho da nota No baixo rolling, né? Posso escolher outra onda aqui, se eu quiser No caso aqui, eu vou clicar Aqui e vou reduzir um pouco o primeiro harmônico Vou colocar um LFO Tool com um Sidechain E vou pegar esse Velocity aqui Do Serum E vou colocar aqui também, fazendo um Sidechain Porque as minhas notas aqui Se você for ver, a primeira tem um Velocity mais baixo Um Compressor De leve E Aqui É o começo de uma Track Espero que você tenha curtido Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo